Eu quero esclarecer aqui para a população que uma das ferramentas mais importantes que um vereador tem é um requerimento, que é um documento oficial que a prefeitura tem até 30 dias para responder formalmente o vereador. Eu fiz um requerimento questionando sobre os trabalhos da Comissão Municipal de Emprego. Essa comissão, a gente não sabe como estão funcionando, como está funcionando essa comissão, onde estão as atas, onde são as reuniões, quando são as reuniões. Essa comissão é muito importante porque é ela que leva ao Estado a demanda da cidade. Então, por exemplo, os cursos que o Estado poderia oferecer em Sorocaba deveriam vir através dessa comissão. E a gente não tem nenhum tipo de informação, onde eles estão, o que eles estão fazendo, se estão trabalhando de fato. Inclusive, eu quero fazer parte dessa comissão, por que não? Então, esse documento tem agora 30 dias para ser respondido e a gente espera que encontre essa comissão e que, de fato, a gente possa fazer ela trabalhar em benefício da população.